O tradicional presépio da Companhia Municipal de Bombeiros de Sapadores de Coimbra foi inaugurado. Este ano conta com uma exposição da história dos bombeiros. É constituído por 150 peças de barro, 50 das quais representam animais. É um presépio representativo da sociedade portuguesa do antigamente, onde temos a moz e várias atividades agrícolas do antigamente. É constituído também por uma exposição, onde estamos aqui presentes, que representa um pouco a história da Companhia de Bombeiros de Sapadores, os utensílios, as ferramentas que eram utilizadas no antigamente, e um estábulo com dois ricos animais, dois pôneis, para alegrar as crianças. Uma ambulância do INEM está inoperacional há 10 meses. O Presidente da Câmara de Coimbra apela ao Governo e ao INEM que entregue uma nova ambulância para socorrer a população de Coimbra. Falámos hoje muito e esperemos que, e já fiz essa comunicação para o INEM, que o Natal, enfim, até aos Reis, e se for depois dos Reis, que não seja muito depois, não estraga uma ambulância nova do INEM, porque, de facto, a ambulância INEM está variada há 10 meses. É a nossa ambulância, a ambulância dos Sapadores, que está a fazer o socorro do INEM, e é fundamental que haja da parte do Governo e do INEM a disponibilidade para, de facto, disponibilizarem uma ambulância nova para os nossos Sapadores, que necessitam dela. Nem se põe em questão de merecer ou não merecer, necessitam dela para socorrer a população. O presépio pode ser visitado na Casa Municipal da Proteção Civil até ao dia 6 de janeiro, todos os dias, das 10 às 20 horas.